Lutas de kimono no Rusdambuã? Não, nós não conseguimos fazer. Os atletas de kimono estão muito ocupados lutando eventos que não são importantes. Palavras no Meregalo, então fica aqui comigo pra você saber mais sobre isso. No vídeo passado, nós falamos que o Rusdambuã, do dia 18 de maio, um evento da Flow Grappling, que já teve luta de kimono, mas tem um bom tempo que não tem mais, agora fará uma luta de kimono novamente. Algo que o Mika e o Meregalo vêm pedindo há um tempo. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no final como sugestão pra você. Só que tem mais um detalhe nessa novidade aí. Vai valer Rio Huck no kimono! E aí a gente foi a loucura! Rusdambuã com kimono valendo Rio Huck? Agora a Fifty Fifty vai ter outra cara. Porém, nessa segunda-feira, 17 de abril, o Meregalo postou em suas redes sociais um print falando sobre isso, e eu vou traduzir aqui pra vocês. Na mensagem diz assim, Nós estamos finalizando o card, porém, nós tivemos muita dificuldade em encontrar lutas de kimono com o Mundial há poucas semanas. Tentamos seis, sete atletas. E o Meregalo respondeu, E na descrição do post, ele falou assim, Esta é uma mensagem de texto do Matchmaker. Lutei o pão, fiz o hype de todo o evento, deixei as pessoas animadas para ver o kimono de novo, e o primeiro movimento que tentamos, falhamos, porque os atletas não podem competir lutas profissionais. Pensei, porque não estou treinando de kimono, não dava mais pra assustar as pessoas, mas, pelo visto, ainda está sendo uma decisão difícil. Estou dando uma chance pra eles me acertarem, e ainda estão com preguiça de darem um tiro. Acho que o Nogi é o único esporte que possa competir. Observação, não estou falando de todos os atletas, são apenas seis, sete caras no jogo. O Ricardo, que é um dos responsáveis da Flow Grappling, ele, inclusive, comentou no nosso vídeo passado, anunciando que esse ruzambuano de 18, iríamos ter lutas de kimono, ele comentou dizendo que a gente vai ter somente uma luta de kimono, e se for legal, poderemos ter mais. Ou seja, essa única luta que a gente vai ter de kimono no ruzambuano em maio, está com uma responsabilidade imensa, que vai decidir se teremos lutas de kimono nos próximos ruzambuans ou não. Quem será que serão esses representantes? Agora que vem a dúvida, a gente vai ter uma única luta de kimono, porque esses seis ou sete atletas que o merengale citou não aceitaram lutar? Ou porque está valendo o riu-huk no kimono e o Mundial está aí e eles não quiseram arriscar? Lembrando que eu sou a favor de riu-huk no kimono sim, porque as coisas só evoluem a partir do momento que elas são permitidas. Se são proibidas, não tem como evoluir. Mas enfim, galera, eu realmente não sei por que esses seis, sete atletas recusaram a lutar o ruzambuano. Será que foi por conta da bolsa? Será que foi pelo fato de valer o riu-huk no kimono? O que vocês acham? Vocês concordam em eles terem recusado? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Vocês acham que o fato deles terem recusado isso vai atrapalhar um pouco se nos próximos ruzambuans teremos kimono? Porque eu acredito que no Nogi seja mais fácil deles encontrarem algumas lutas. Se o kimono está tendo essa dificuldade, a chance deles quererem colocar isso novamente vai diminuindo, certo? E por último, quem são esses dois atletas que vão fazer a única luta de kimono que vai representar o kimono no ruzambuano e vai decidir se nos próximos terão ou não. Então deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral para a Rafa porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera, ficamos por aqui. Tchau, obrigada, tudo de bom. Ah, sempre esse vídeozinho aqui para você, como eu já havia informado anteriormente, é falando sobre esse ruzambuano dia 18 de maio que agora a gente vai ter luta de kimono e lá eu mostrei que o Meiregali e o Mika estavam querendo colocar kimono no ruzambuano, estavam pedindo para isso. Coloquei vídeo, coloquei posts. Então se você não assistiu esse vídeo, assista para o que eu recomendo.